Olá, meu nome é Viviane, sou professora do Colégio Universitário Nidave e vim conversar com vocês sobre a obra Os Milagres do Cão Jerônimo, do autor Pericles Prade, que é uma das leituras obrigatórias da lista da ACAF. Prade, nascida em Rio dos Cedros, aqui mesmo em Santa Catarina, no ano de 1942, é um escritor, advogado e professor que possui uma vasta obra que inclui ficção, poesia, ensaios e histórias. Sua literatura é marcada por uma fuga do realismo, apresentando um mundo onde os acontecimentos seguem uma espécie de lógica do absurdo. Seus contos apresentam personagens envolvidos em situações fantásticas, oníricas e surreais. Objetos e animais com características humanas interagem com reis, monges, magos e criaturas que parecem estarem bem habituadas à irrealidade dos fatos. A obra apresenta diversos aspectos que caracterizam boa parte da literatura contemporânea, como a falta de sentido, a possibilidade de múltiplas interpretações e o inacabamento dos textos, deixando espaço para que o leitor preencha as lacunas existentes. Milagres do Cão Jerônimo reúne 15 pequenas histórias que, muitas vezes, não ultrapassam o limite de uma página inteira. As narrativas curtas fogem do realismo e apresentam um mundo fantástico, onde os acontecimentos adquirem um importante caráter metafísico. Os personagens vivem em situações em que o encantamento divide espaço com um absurdo, causando uma sensação de estranhamento no leitor. A ilogicidade e as imagens geradas pela linguagem fazem com que as curtas narrativas se aproximem, muitas vezes, de uma prosa poética. Os personagens, não apenas humanos, mas também objetos, adquirem formas humanas. Sendo assim, o leitor encontrará desde um tapete que assassina sua dona por vingança, até um tatu que faz uma massagem cardíaca e salva o médico de um infarto. O segundo conto, no hipódromo, apresenta um cavalo alado e com crinas verdes que levanta voo, para nenhum espanto de seu dono. Assim como os objetos com características humanas, há humanos que se transformam em objetos, como o homem que vê sua perna transformar-se em mármore e resolve assumir o lugar de uma estátua. O espaço onde acontecem as narrativas não foge desta falta de lógica, como entrega o próprio título em O Herói Salva a Cidade Dentro de um Sapato. Uma cidade fica localizada dentro de um sapato e é inundada quando o calçado fica cheio d'água. Já no conto, no museu, o espaço físico divide cena com o espaço representado quando um pintor interage com um homem representado num quadro de Van Gogh. No conto A Simples Morte pelo Punhal, o protagonista quer matar o poeta Rainer Maria Hilke. Após apunhalar uma fotografia, ele crava a faca em suas próprias têmporas enquanto ouve as elegias de Duíno. A maior parte dos contos apresenta narradores oniscientes em terceira pessoa. Os narradores em primeira pessoa nem sempre são narradores que participam da história. Alguns deles narram em primeira pessoa histórias que ouviram alguém contar ou que presenciaram. Apenas no conto A Filha do Rei Anja Amara, o narrador apresenta um papel ativo, causando alguma interferência na história. Cabe ao leitor preencher as lacunas deixadas pelos narradores. Nada é explicado. O nonsense faz parte da natureza da obra. E o leitor que buscar sentido ou uma interpretação fechada, acabará frustrado. Que obra sensacional, não é mesmo? No próximo resumo, vocês saberão um pouquinho mais sobre a obra Negro, de Cruz e Souza. Até lá!